Na sua mão há marcas que vão além de digitais. Acredite, aqui está toda a sua vida, inclusive seu trabalho na empresa e o compromisso com a saúde, segurança e meio ambiente. Primeira Semana Nacional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Agir com segurança é mais que liberdade, é interagir com a vida de mãos dadas com a responsabilidade. Olá funcionário da Brasil Foods, você faz parte de uma das maiores companhias do setor de alimentos do país. Somos 115 mil funcionários, exportamos para 140 países e temos um portfólio de quase 3 mil itens. E sabe qual é o nosso maior diferencial? Você! Não dá para negar a importância de todos os funcionários no processo de crescimento sustentável da Brasil Foods. Por isso, desde 2006, a BRF investe no desenvolvimento e consolidação da cultura de saúde, segurança e meio ambiente. O SSMA é um valor e suas diretrizes orientam as atitudes para que sejam corretas e preventivas. Só assim você poderá exercer suas funções com eficiência e bem-estar. Nesse processo, a empresa conta com a ajuda de consultores experientes que orientam essa caminhada rumo ao comportamento seguro. O SSMA surgiu com o propósito de corrigir as situações de risco no ambiente de trabalho, através da disciplina operacional. Os resultados já podem ser vistos. Neste período, já foram treinados mais de 37 mil funcionários e houve uma redução de 40% na taxa de frequência de acidentes com afastamento. Surpreendente, não? Para que nada aconteça com você, lembre-se que até as atividades mais simples escondem algum risco. Aí vão 5 dicas para você ficar atento. Acompanhe nos dedos da mão. Use corretamente os EPIs. Atenção nas atividades que realiza, principalmente as que envolvem equipamentos, materiais cortantes e eletricidade. Respeite as regras de segurança no trânsito. Atravesse na faixa e observe os limites de velocidade. Cuidado com a postura no ambiente de trabalho. Toda vez que subir e descer escadas, mão no corrimão. Dicas simples de prevenção. Quem sai ganhando é a sua saúde e qualidade de vida. Para que a segurança torne-se uma conduta constante, a Brasil Foods implantou um grande aliado. As regras de ouro. Seus princípios são invioláveis e o seu descumprimento coloca em risco a sua saúde, da comunidade e do patrimônio. Vamos conhecer melhor as 5 regras? Primeira. Proibido adulterar sistemas de segurança e fazer improvisações. Segunda. Proibido intervir em máquinas e equipamentos em movimento. Terceira. Emissão, cumprimento e fechamento da permissão de trabalho, PET. Quarta. Comunicação de qualquer tipo de acidente. E quinta. Uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs, em atividades de alto risco. Todo dia é dia de praticar saúde, segurança e meio ambiente. Basta apenas ter consciência do que está fazendo, tornando suas ações um hábito saudável e seguro. Assuma esse compromisso junto com a BRF. Dê um basta na falta de atenção, comodismo e desrespeito às normas. A marca que você deve deixar para a empresa e seus colegas é do comprometimento com o SSMA. Bem-vindo à primeira semana nacional de saúde, segurança e meio ambiente. Agir com segurança é mais que liberdade. É interagir com a vida de mãos dadas, com a responsabilidade. Todos os dias você sai de casa, pra trabalhar. Todos os dias a sua família espera a hora de você voltar. Com sorriso no rosto, se sentindo bem. E que no outro dia seja tudo igual. Pra que todo dia seja de alegria. Segurança no trabalho é essencial. E pra sua segurança Sua atitude é fundamental Vem à atitude, isso é o que todos esperam de você Faça a sua parte, atitude segura É o que todo mundo espera de você SSMA, um processo a favor da vida Você está atitude, 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 você está atitude e você está atitude, 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 você está à傷atitude e você está atitude, você está atitude, você está atitude, você está atitude, eu está atitude, você está atitude, você está atitude, você está atitude, você está atitude